Vamos registrar as principais tarefas da portaria. Primeiramente vamos abrir o software e portaria com usuário e senha fornecido pela empresa de segurança. Clicar em entrar, selecionar o condomínio, entrar. Logo abaixo está o registro de entrada e saída do prédio, que é o controle de acesso. A direita os visitantes ativos, Felipe Oliveira está a 9 minutos, Felipe Felipe está a 5 minutos. Vamos pesquisar uma unidade, 901, a buscar. Temos apenas um usuário que é o Fernando Teste. RG, CPF e demais informações certamente não estão aparecendo porque o meu usuário e senha não tem acesso a essas informações. Mas de qualquer forma vamos deixar um recado para esse Fernando. Recado, entrega na portaria, salvar. Prontinho. Temos um recado salvado para a unidade 901. Uma eventual troca de turno. O próximo porteiro tem o registro do recado a ser passado para 901, caso solicitado. Após passar o recado, podemos encerrar. Sim. Próximo campo é visitantes. Vamos supor que tem um novo visitante com o nome Pedro. Vamos buscar todos os Pedros registrados. Temos aí, todos os Pedros. Vamos supor que é o Pedro Oliveira. Buscar. Não temos nenhum ainda, então abriu isso aqui. Não encontrado. Inserir novo visitante. Vamos registrar aqui na 901A. A qual morador ele está vindo fazer a visita. Se ele é um visitante, um prestador, entregador, corretor, entre outros. Todos os dados precisam ser preenchidos. A permanência dele no prédio. Média de 15 minutos. Salvar. Podemos tirar uma fotografia do prestador, visitante ou entregador. Clicar em salvar. Fotografia registrada. Aqui à direita temos os tempos dos prestadores ativos. 11 minutos, 7 minutos, 0 minutos. Quando estourar o tempo de 15 minutos, irá estourar um pop-up na minha tela, informando para entrar em contato com essa unidade, referente a ter excedido o tempo do visitante. E para encerrar, eu posso selecionar qualquer um desses a qualquer momento e clicar em encerrar. Todos encerrados. O sistema está em stand-by, apenas visualizando a entrada e saída do prédio em tempo real. E para encerrar, eu posso selecionar a entrada e saída do prédio em tempo real.